Quer saber minhas seis principais dicas na prevenção de complicações com o coronavírus que ninguém tá falando por aí? Então, fica aí que eu vou te ensinar hoje uns truques essenciais na prevenção de doenças infectocontagiosas. Prazer, me chamo doutor Eduardo Corazzo, sou nutricionista clínico e se você chegou agora no canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Nós sabemos que, sim, todos, mais cedo ou mais tarde, vão ser contaminados com o coronavírus. Ou seja, está sendo transmitido rapidamente e constantemente de um ser humano para outro. Mas o que as pessoas não sabem e acabam esquecendo é que você pode ter o vírus, mas só que você pode não ter complicações com o vírus. Então, como que a gente tem, a nível científico, certeza de reduzir as nossas complicações com o vírus. Ou seja, de fazer nosso sistema imune ser tão eficiente que o vírus praticamente não se prolifera, não causa problemas. Bem simples. O que a ciência tem mostrado? Um, sono. A higiene do sono é muito importante. Então, dormir cedo, ou seja, ter sono de qualidade e quantidade é muito importante. Então, vá para a cama cedo e vise a otimizar todos os fatores do sono. Não ficar no celular até dormir, não ir para a cama tarde. Vários fatores a gente pode falar sobre o higiene do sono, mas a gente sabe que quatro horas ou cinco horas perdidas de sono numa noite já cai o funcionamento das suas natural killer cells, ou seja, células do sistema imune que lutam contra as células cancerígenas, em até 70%. Sono é vital para o funcionamento do seu sistema imune, tanto é que quando a gente dorme pouco, a gente fica mais resfriado, propenso a inflamações, por exemplo, dor de garganta e por aí vai. Prática de atividade... Segunda dica, prática de atividade física. Nós sabemos que a atividade física aumenta até em um terço a quantidade das células do seu sistema imune e é extremamente importante, não só para o auxílio do funcionamento do seu sistema imune, mas como para a prevenção dessas doenças crônicas, que são comorbidades do coronavírus. Ou seja, a atividade física auxilia a redução da incidência de diabetes, doença cardiovascular, câncer, sobrepeso e obesidade, assim como o bom sono. Então, esses dois hábitos simples auxiliam as comorbidades que andam lado a lado com as complicações do coronavírus. Se você não tiver obeso, sedentário, dormindo mal, com doença cardiovascular, com câncer, com diabetes, a propensão de você ter reais complicações graves do coronavírus é muito, muito baixa. Bom, dieta. Quem hoje em dia não sabe que dieta influencia a sua saúde como um todo? Nós sabemos que dieta tem um papel muito importante na patogênese da diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares, câncer, obesidade e sobrepeso. Todo mundo sabe que dieta induz obesidade e sobrepeso, convenhamos, né? E nós sabemos que fitonutrientes, vitaminas, minerais, fibra, antioxidantes, influenciam o funcionamento do sistema imune. Então, não só a dieta vai auxiliar também essas comorbidades, como vai auxiliar a sua prevenção do coronavírus. Teve dados até sugerindo que vitamina C, vitamina D, que vitamina D já não vem pela dieta, mas ainda assim eram importantes no tratamento do coronavírus. Sem muitos dados conclusivos científicos, mas jornais alegando que estavam tendo bons resultados em hospitais. Bom, o que ninguém pensa, sinceramente ninguém pensa, é conviver com plantas. Plantas, na verdade, ou seja, conviver com o habitat natural e principalmente com árvores, etc., elas secretam gases que auxiliam no funcionamento do nosso sistema imune. Ou seja, esses gases são chamados de phytoncides. E eles auxiliam essas células natural killers a matar células cancerígenas. E provavelmente, não vi dado científico, mas se auxilia um tipo de célula do sistema imune, deve auxiliar o todo. E nós sabemos que habitat naturais influenciam toda a fisiologia, ou seja, auxiliam na redução de pressão arterial, batimento cardíaco, auxiliam até mesmo no seu sistema cardiovascular e seu sistema neurológico e psicológico. sim, cheiravam esses aromas das plantas, tem auxílio neurológico e auxílio até no redução do... auxílio na... ver o habitat natural, entre outros, tem auxílio até mesmo no controle de ansiedade, depressão e por aí vai. Nós nascemos nas selvas, nas florestas e convivemos com habitat natural até 100, 200 anos atrás que a gente começou a criar cidades. Então, é óbvio que eles vão ter uma grande influência na sua saúde como um todo e na redução de problemas, em geral, de saúde e até mesmo no funcionamento do seu sistema imune. Quinto parâmetro, sol. Vitamina D é imunomodulador, como a gente sabe. Ou seja, o sol é, na verdade, um desinfetante natural, tendo ação antiviral e antibacteriana. Quando ele aquece, ele tem efeito eliminando fungos e bactérias. Nós sabemos disso, né? Mas ele também tem efeito imunomodulador, auxiliando o funcionamento do sistema imune. E hoje em dia, vivendo entre quatro paredes, o que nós estamos privados realmente é de sol e de bactérias simbióticas. Ou seja, o ambiente onde a gente vive é muito estéreo. Então, a colonização do nosso organismo, da nossa microbiota, ou sempre está sendo favorecendo os micro-organismos benéficos ou os maléficos. Então, a gente tem que sempre ter mais benéficos do que maléficos. Será que esse ambiente não natural onde a gente vive, onde é tudo estéreo, morto, porque lá fora, na natureza, tudo é vivo. As árvores, as plantas, as frutas, os vegetais, os animais, os micro-organismos no solo. Será que não está influenciando a nossa microbiota e o nosso sistema imune concomitantemente? E sexta e última dica é evite petroquímicos. Nós sabemos que petroquímicos são imunotóxicos. Tem um vídeo aqui no canal já, que eu vou publicar, já publiquei, sobre álcool gel, entre outros tipos de petroquímicos, e imunotoxicidade. Então, não estou sugerindo para você não fazer asepsia, mas entenda que petroquímicos são imunotóxicos, causam prejuízos ao funcionamento do seu sistema imune. Então, qualquer coisa do gênero, shampoo, detergente, etc., que seja o petroquímico, ou seja, praticamente todos eles do supermercado são, vão ter efeito maléfico ao funcionamento do seu sistema imune. Você teve complicações do coronavírus? Você estava praticando qualquer uma dessas seis dicas, ou até mesmo as seis dicas? Então, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo se você estava praticando essas seis dicas e mesmo assim teve ou não o coronavírus, porque eu acho realmente que se todo mundo estivesse praticando isso, as complicações com o coronavírus seriam demasiadamente menores, de acordo com os dados científicos até mesmo. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de comentar, compartilhar, enviar para todos os seus amigos. Por quê? Porque é extremamente importante as pessoas saberem ouvirem essa mensagem, né, pessoal? Pode salvar vidas. Então, envia para todo mundo, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, comenta, dá um like, e se eu posso te ajudar como nutricionista clínico. Fica ligado aos nossos sete livros já publicados, nossos dois cursos culinários online, nossos retiros e meu atendimento nutricional online. Muita, mas muita saúde frugal. Doutor Edu Coraça. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho